Um enxoval coordenado com uma estampa arrojada como esse que você confere no vídeo na Buquê Delivery. Um lugar diferente que vai te atender aí na sua casa, no aconchego do seu lar, com você, seu noivo, a sua família. E vai te indicar o melhor enxoval pra você, do jeitinho que você sempre sonhou, personalizado. E aqui eu quero mostrar pra você fio tinto, 100% algodão, percal 200 fios, king size, por 4 parcelinhas de 36 reais. Se você quiser o edredom, também 4 parcelinhas de 36 reais. Se você quiser um tamanho maior que king size, o super king, eles têm também pra te oferecer. Pra aquele banquete especial, você quer uma toalha em devorê. Olha que maravilha, fabricação própria. Eles fazem sob medida do tamanho que você quiser. E aqui eu queria chamar atenção pra esse detalhe. Isso aqui, gente, olha só, estampa artesanal pra você. Olha que bordado inglês, quer dizer, toda a qualidade que você precisa na hora de montar o seu enxoval, a Buquê Delivery, que já está há muitos anos no mercado, pode te oferecer sim. Aqui, olha, tem uma promoção especial pra você comprar de montão. A gente vai mostrar aqui o edredom, 4 parcelinhas de 9 reais e 90 centavos. Olha só o edredom, que qualidade que você encontra aqui. Ou então o jogo de casal, por 4 parcelas de 9,90. Você que é king size, tem também. Se você quiser aquele enxoval de linho, piquê, tudo coordenado, com tendência, tudo que está na moda é aqui na Buquê Delivery, de segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado das 10h às 16h, Rua Augusta 2685 Esquina Coscar Freire e Rua Gaivota 1428. Tem Campos Jodão também, ambas com estacionamento e Manobrista. 3062 5020 é o telefone desse lugar maravilhoso. Buquê Delivery.